Foi realizado em São Paulo o lançamento da 10ª edição do prêmio Itaú Unicef, que desde 1995 reconhece ações socioeducativas de ONGs que ampliam as oportunidades de educação nas comunidades em que atuam. Nós estamos na 10ª edição do prêmio e ele tem como objetivo valorizar iniciativas exitosas de organizações não governamentais que trabalham com atividades socioeducativas na perspectiva de educação integral. Ao longo desses anos nós temos trabalhado muito esta questão de outros espaços de aprendizagem. Eu acho que nós tivemos muitos avanços. É uma maior articulação entre as escolas e as ONGs, entre as ONGs e as escolas. Eu acho que eram dois mundos muito separados, muito estanques e que foram se aproximando. Eu acho que a educação é um processo extremamente importante para uma sociedade para estar só dentro dos muros da escola. Então a contribuição que o Canal Futura tenta dar é exatamente inspirar a sociedade a trazer para uma centralidade maior da sua vida a preocupação com a educação. As inscrições podem ser feitas no site www.premioitaunicef.org.br até o dia 31 de maio.